Bem, amigos da rede YouTube, skillzeiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu peço de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio e me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu informo que está tendo sorteio grátis aqui no canal. E eu também tenho um estoque limitado de baterias à venda, com frete grátis e preço abaixo de mercado. E os links estão disponíveis aqui embaixo, na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora para o review. Então, ferramenteiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é a nova parafusadeira bateria 20V da marca Skill. Skill essa que não tem nada a ver com a Bosch, pois quem é o dono é o grupo chinês Chervon. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu recomendo que assista o vídeo da irmã dela, a Skill 12V, pois lá eu falo um pouquinho mais sobre o assunto. A Skill da Chervon não é comercializada oficialmente aqui no Brasil, então só podemos adquirir ela por importação. E o preço total que foi pago nela foi R$ 1.300. E agora eu deixo um alerta a vocês sobre a bateria dela. Aqui temos a bateria da Skill PWR Core ou Power Core, que é nada mais nada menos que uma alusão à bateria da Bosch. E é assim pegando os desavisados no contrapé, pois eu digo a vocês que elas não são parecidas nem de longe. Então só para resumir a grosso modo, a bateria Procore da Bosch usa células de lítio 21700, que são células muito poderosas, com taxa de descarga mais alta do mercado. E a Skill não usa essas células, ainda continua usando a convencional 18650, onde as descargas mais altas chegam na metade da 21700. Inclusive na hora de imitar a bateria da Bosch, a Skill levou sério o negócio. Ela fez uma bateria de 2A bem mais robusta, para parecer que ali dentro tem a célula 21700, pois para quem não sabe, a célula 21700 é um pouco maior do que a 18650. Só para a gente entender, o 18 ou 21 é o diâmetro, e o 21700 ou 650 é o comprimento. E ela posicionou as células em ângulo, assim como a Bosch faz. Mas como eu costumo dizer, se for imitar algo, que seja algo bom. Aí eu acho válido. Então não dá para negar que a Skill até que mandou bem. Então diante de todas as baterias 18650 que já passou aqui pelo canal, achei essa Skill uma das melhores da categoria, independente da marca. E eu abri as duas baterias da Skill, tanto de 12 quanto de 20 volts. E o que eu vi dentro acabou me impressionando. Pois tem uma placa BMS bem robusta, células de lítio de um grande fabricante, no caso a Samsung, classificada como INR, ou seja, de alta performance. Com a descarga máxima de 22A, que é mais ou menos a mesma descarga usada em marcas premium. Mas simplificando o que a Skill está fazendo aqui. Está apenas tentando pegar carona na melhor bateria do mercado, a Bosch Procore. Agora vamos a mais uma coisa que eu gostei, que foi o seu carregador Power Jump, que promete ser mega rápido. Carregando 25% da bateria em apenas 5 minutos, que é uma carga tipo emergencial, só para a gente não ter que terminar o serviço com uma chave manual. E o carregamento total da bateria é de 2A em apenas 30 minutos. E comparando ela com o modelo de 12 volts, teve dois detalhes que eu não gostei. Primeiramente é a luz LED, que no modelo 12 volts é bem grande, na 20 volts bem pequenininho. E no carregador 12 volts a gente tinha uma porta USB, no 20 volts não tem. Mas ambas as baterias são muito boas e bem completas. LED indicador de nível de carga de bateria e porta USB, para a gente poder carregar algum eletrônico pequeno. Possui um mandril metálico bem robusto, com a capacidade máxima de 13mm. Também é equipada com motor de última geração brushless sem escovas de carvão. Opera nos três modos. Parafusadeira com 17 ajustes. E furadeira com e sem impacto. O corpo é bem slim e todo emborrachado, com uma boa pegada. Clipe lateral para pendurar a ferramenta em um cinturão. E duas velocidades mecânicas. O torque máximo discriminado pela fábrica é 50 N. E vamos para a hora mais varonil do vídeo. É hora do box, hein? Aqui temos a embalagem original do produto. Uma caixa de papelão. Toda personalizada da marca, com um monte de informação. Dentro temos a parafusadeira da Skill. Uma bateria de 2A com encaixe tipo slide. A bateria possui LED indicador de nível de carga. Aqui temos o carregador Power Jump. E um monte de coisa que ninguém lê. Guias manuais e instrutivos. E caso a gente queira guardar a bateria fora do corpo da máquina, ela vem em uma capa de proteção dos contatos da bateria. Que na minha opinião deveria ser obrigada em qualquer marca. Mas por hora seria mais ou menos isso. Agora só nos resta pôr ela no campo de batalha. Executar aqueles testes padrões aqui do canal. E pôr ela em rinha contra alguns modelos que eu tenho aqui. Parafusamento sempre é furo. Parafuso 120mm por 7. Faca na manteiga. Vamos iniciar a pegar no leve. O diâmetro da broca é 36mm. Lembrando que em todo teste a madeira vai ser sempre a mesma. Pino 7x7. Agora dando aquela extrapolada de cada dia. O diâmetro da broca é 46mm. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Perfurando o ferro agora. A espessura da chapa é 2 milímetros e o diâmetro da broca é 7 milímetros. Agora um parafusamento bem agressivo. O comprimento é 25 centímetros. Faca na manteiga. Perfurando um bloco de concreto vazado. O diâmetro da broca é 13 milímetros. Perfurando um bloco de concreto maciço. O diâmetro da broca é 8 milímetros. Agora vamos checar o consumo da bateria dentro da performance. Então é isso aí galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários e não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. Agora vamos às conclusões. Primeiramente deixando bem claro que a ferramenta cumpre perfeitamente com o que promete. É uma ferramenta bem bonita, bem acabada, bem completa. E o carregador e a bateria além de ser muito bons também são bem atualizados. Para apenas 2A achei a autonomia muito boa. E como a gente bem viu para perfurar concreto é apenas um quebra galho. Pois essa função impacto está mais dedicada para a parede convencional. E eu não achei ela tão boa assim quanto uma profissional. Mas dentro do que ela se propõe que seria um segmento semiprofissional, talvez ela seja uma das melhores da categoria. Mas por fim esse é o meu feed. Reforçando a minha indigagem, não se esqueça do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho